O processo seletivo do SESI-SENAI abre vagas para a contratação imediata e para o cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas até nesta quarta-feira. Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 8.000. E eu vou conversar com a Adria Bonfim, que é analista de recursos humanos e vai trazer mais informações para a gente sobre esse processo seletivo. Quem pode participar desse processo seletivo? Bom, nós temos vagas desde auxiliar de serviços gerais, então desde o ensino fundamental até o ensino superior com pós-graduação estão podendo se inscrever. É só entrar lá no nosso site, verificar a disponibilidade de vagas, ler o comunicado, que aí lá está solicitando tudinho. Quais as etapas desse processo? Certo. Primeira etapa é a curricular. Quem preencheu os requisitos da vaga em questão, passa para a próxima etapa, que é a de comprovação documental. Uma vez que a pessoa está ok com os documentos, ela participa da dinâmica de grupo ou aula-teste, no caso dos processos que são para instrutor. E aí, passou por essas etapas, tem a entrevista final, que encerra o processo e a gente divulga o resultado. São vagas disponibilizadas para a contratação imediata e também para o cadastro reserva, de acordo com a necessidade do SESI Senai. Isso, nós temos atualmente cinco vagas imediatas, isso vai para os estagiários e para os analistas. E um especialista técnico. As demais, para instrutores, elas estão enquanto cadastro reserva. Um bom salário, né? Que varia de R$ 1.500 a R$ 8.000 também. Totalmente. Especialista técnico é a vaga que a gente tem uma exigência maior, então ela que está de R$ 8.000. E os demais cargos, a partir de auxiliar e assistente, estão aí em volta de R$ 1.500 a R$ 2.000. Como os interessados podem fazer para se inscrever? Certo. É só entrar na nossa página de trabalho conosco, que é na Empregare, procurar Empregare SESI Senai. Aí lá vai ter toda a lista de vagas que estão abertas. Aí a pessoa clica naquele que está interessado e faz a inscrição. E essas inscrições podem ser feitas até nesta quarta-feira, dia 13. Exatamente. Até dia 13, podendo ser prorrogada, dependendo de como tiver o andamento das inscrições. Certo. Muito obrigada pelas informações. Eu fico por aqui com você no estúdio. Tchau. 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 Tchau.